Vem que eu tentei até te evitar por algum tempo Me arrisquei tentando outros relacionamentos Mas ainda tem em mim o que restou de nós Vem que não superei, no fundo eu só tava me enganando Só fui por ser teu ex, você já tem alguém com outros planos Mas ainda tem em mim o que restou de nós Passo o dia aqui remoendo, lembrando de tudo que a gente não viu Vem falar pra mim que não passou de um sonho, tá tudo tão estranho Pelo amor de Deus, então por que não vem? Quero falar de nós, tá tão vazio aqui em nossos lençóis Então por que não vem? Quero falar de nós, tá tão vazio aqui em nossos lençóis